Um milagre aconteceu, a Konami se pronunciou sobre o eFootball e trouxe algumas postagens nas suas redes sociais com novidades que estarão chegando nessa quinta-feira Sim, pra quem tá caído de paraquedas nesse vídeo, quinta-feira é o dia do lançamento do novo eFootball, a versão 4.0 do eFootball que será o nosso vulgarmente conhecido como eFootball 2025 Só que até o momento a gente tinha pouquíssimas informações sobre essa nova versão, inclusive eu fiz um vídeo semana passada falando sobre isso Porém hoje, segunda-feira, 53 minutos atrás, então a informação é fresquinha, tá? Exclusiva aqui pra vocês em primeira mão A Konami divulgou nas suas redes sociais algumas novidades, né? Tem coisa que não dá nem pra chamar de novidade porque é coisa que já tinha no PES e está voltando agora pro jogo Mais algumas informações sobre a nova versão do eFootball e eu vou acompanhar com vocês aqui em primeira mão Então já deixa o like, se inscreve no canal e me segue no meu Instagram Bora pras infos A nova temporada do eFootball começa essa semana Aqui estão algumas informações sobre o que estará chegando no dia 12 de setembro, tá? Modo de partida de exibição, né? É o modo de partida teste É o modo de partida teste, tá? O modo offline partida teste será renomeado para exibição, né? Exibição Vamos ver como é que vai ser o nome traduzido aqui no português, né? Porque tem algumas variações da versão em inglês pra versão em português, tá? Na versão em inglês se chamará exibição ou exibição, né? Então não será mais o modo de partida teste E você poderá jogar com todos os clubes e seleções nacionais disponíveis no game O que que acontece? Hoje quando você vai jogar o modo de partida teste Seja contra a máquina ou seja contra um amiguinho na sua casa Jogando com dois controles Só tem poucos times e seleções disponíveis pra você jogar Não tem todos os times Na verdade a minoria dos times está disponível pra partida teste E a partir de quinta-feira, na atualização 4.0 Todos os times estarão disponíveis, tá? Boa novidade? Boa novidade Mas isso já tinha no PES Eles só estão reciclando, né? Como se fosse uma novidade Mas é algo que já havia no PES até o PES 2021 Era disponível em todos os times, tá bom? E não é só isso, tá? Nas configurações de jogo Você vai poder alterar agora O nível de partida E o tempo de partida Da forma que você quiser Parece absurdo Pra você que não acompanha o eFootball Tá caindo de paraquedas nesse vídeo Mas é isso mesmo Quando você vai jogar O modo de partida teste no eFootball Hoje Você não consegue Alterar o nível da partida Você só consegue jogar no iniciante No normal E no super astro E a partir de quinta-feira Estará disponível aqui O craque O profissional E o amador Caso você vai jogar contra a máquina Certo? E também outro absurdo Outro absurdo É que Não dá pra trocar O nível de duração da partida Ou você joga 5 Ou você joga 10 minutos E a partir de quinta-feira Estará disponível Todas as opções De duração de partida Nas partidas teste, tá? É bom pra quem gosta De jogar offline E é bom também Pra quem gosta De jogar contra amigo Em casa Usando dois controles Beleza? Então também Mais uma novidade aí Novidade, né? Reciclada aí do PES Coisa que já tinha no PES Mas agora está chegando No eFootball Finalmente, tá? Pra galera do mobile Terá também As opções De jogar na chuva E na neve, tá? Hoje quando você joga No modo de partida rápida Ou no My League Né? Que é aquele modo Onde você joga Uma liga offline Né? Só tem a opção De jogar com clima bom E agora Pra galera do mobile Né? Pra galera do console Já tem isso Já dá pra jogar Com chuva e com neve Mas pra galera do mobile Estará disponível também Os climas Chuva e neve Vamos ver como é que Os celulares vão se comportar Porque Pela minha ignorância Né? Eu não manjo muito Mas eu acho que Isso aí Acaba gastando mais Processamento Do seu celular Né? Não sei Posso estar falando Uma grande Uma bobagem Aí alguém me corrija Se eu estiver falando bobagem Mas eu acho que vai Exigir mais processamento Aí Do seu celular Pra jogar nessas condições Chuva e neve Tá? Nos consoles Isso já tem Tá? Se você for jogar Uma partida offline Você consegue jogar Com chuva e neve E agora está chegando Na versão mobile Beleza? Aqui Uma situação que eu achei Meio estranha Não ficou muito bem explicado Como é que vai ser isso Né? A assistência inteligente Né? Smart Assist Né? Uma versão teste De um novo controle Smart Assist Ou assistência inteligente Assistência inteligente Estará sendo implementada Isso irá te ajudar Durante uma partida Automaticamente Controlando certos aspectos Pra você Como força de chute E direção Do drible Me parece Que isso é uma tentativa De jogar o jogo Mais automático Do que ele está Né? Isso pode ser Uma cagada Na gameplay do jogo Vamos ver Na quinta-feira Testando aí A gameplay Se é isso mesmo Né? Mas, pô Me parece aí Um novo tipo De assistência Que vai automaticamente Controlar Alguns aspectos Como força de chute E direção do drible Não sei Vamos ver Na prática Como é que vai ser isso aí Tá? Mas não me parece Ser algo A primeiro A princípio Algo da hora Tá? Beleza É Edições de embaixador Contrate Messi E Neymar Jr Caramba Mas quase não tem Messi No eFootball A gente vai ter a opção De contratar mais um Beleza Cada Vai ter edições De embaixador Pra você comprar Tá? Pra você comprar Provavelmente vai estar Disponível na PSN Pra compra Né? E vai ter as versões Standard E as versões Deluxe Né? E vai contar com Jogadores de destaque E itens de treino Em jogo Tá? Como é que vai ser Isso aqui, galera? Aqui O JB eFootball Ele achou Eu não achei essa imagem Então eu tô usando aqui Do JB eFootball Tá? Inclusive sigam ele lá Que ele faz conteúdo Sobre futebol no Instagram Também todo dia E aqui é o seguinte E aqui é o seguinte Ó Edição do Neymar 2025 Você vai ganhar Um Neymar épico Da seleção brasileira De 2014 Você vai ganhar Dez Jogadores Destaque Você vai ganhar Quatrocentos e cinquenta Moedas bônus E você vai ganhar Quatro mil Preparadores De Não Vinte e dois Preparadores De quatro mil Tá? Essa é a versão Deluxe Que deve custar mais caro A versão mais barata Você vai ganhar Um Neymar Épico Você vai ganhar Sete jogadores Em destaque Você vai ganhar Duzentos e cinquenta moedas E você vai ganhar Onze preparadores De quatro mil Tá? Aí eu não sei os valores Eu abri a PSN Pra ver Se tinha já Isso aí disponível Pra comprar Não tem Então não sei Quanto vai custar Tá? Mas vai ter duas versões De cada jogador A versão Deluxe E a versão Standard Aí com um Neymar Épico de dois mil e quatorze Moedinhas e itens de treino Mesma coisa Do Messi Tá? Tem a versão Deluxe Tem a versão Standard Na versão Deluxe Vem o O Messi Do Barcelona Dois mil e cinco Dois mil e seis Né? Vem dez Jogadores em destaque Vem quatrocentos e cinquenta moedas E vinte e dois itens de treino De quatro mil Além de um uniforme Né? Eu esqueci de falar Do uniforme maravilhoso Esses abadás lindos Aí que a Konami trazem Né? Esses abadás maravilhosos Que a Konami traz aí pra gente Né? É... Esse é um dos motivos Que eu acho que não vem Menu Editar no jogo Tá? Porque a Konami Tá vendendo uniforme A Konami tá vendendo Uniforme especial Pra você usar no jogo Então tipo Pra que que eles vão trazer Menu Editar Pra gente editar Nossos uniformes Não faz sentido Tá? Mas voltando aqui Né? Na versão Deluxe Vem o O Messi Especial Né? Com dez jogadores em destaque Quatrocentos e cinquenta moedas Vinte e dois preparadores E um uniforme Na versão Na versão Padrão Vem só o Messi Sete jogadores em destaque Duzentos e cinquenta moedas E onze programas de treino Não vem o uniforme Beleza? Além disso Né? Mostrou Fez mais uma imagem Aqui da nova identidade Visual do jogo Mostrou o Messi Obeso aqui Né? O Messi até com papada Tá feio É um ângulo Que eles tiraram a foto Aqui do Messi Né? E também aqui Tem Eles soltaram um Um videozinho Né? De alguns recursos De gameplay Tá? Ó A nova atualização Do eFootball Trará Duas novas Dois novos recursos De gameplay Né? O Finesse Dribble Né? O Dribble Finesse Não sei a tradução Disso aqui Tá? O Um favorito Um controle favorito Dos fãs O Finesse Dribble Né? O Dribble fino Não sei Não sei qual que é a tradução Como é que vai vir isso aqui Pro português Tá? Com uma Usabilidade Melhorada Você agora vai poder Ter mais opções De É... Apreciar Batalhas Táticas Contra Defesa E Ataque Ou ataque E defesa Né? Então É... Vai ter um novo tipo de drible Aí Um novo estilo de drible Uma nova mecânica de drible Ainda a gente Eles não explicaram direito Como vai ser Mas Vai estar disponível aqui E também vai ter Melhorias Nas Batalhas físicas Aí No contato físico Tá? Melhorias no contato físico Né? Em situações acaloradas Onde a Contato físico Entre O O atacante E o defensor O jogador Com o maior Contato físico De... Com o maior status De contato físico Irá ter uma vantagem Tipo, isso é meio óbvio, né? Isso deveria ser o padrão, né? Se o jogador tem mais contato físico Óbvio que ele vai ter Vantagem Contra o jogador De menor contato físico Se você pega o solteudo Que tem um metro e cinquenta Pra disputar uma bola Corpo a corpo Com o colibali Que é gigantesco Óbvio que o colibali Tem que ganhar, né? Isso aí, tipo assim É um recurso que eles Nem deviam anunciar, né? Isso aí devia ser o padrão Do jogo Mas enfim Teremos esse novo recurso Aí de gameplay Beleza? E além disso Uma última informação Também trazida aí Pelo JB Brasil Né? Na quarta-feira A Konami fará Uma transmissão ao vivo Do seu canal No YouTube Mostrando planos e novidades Pro novo eFootball Né? Se chamará EFootball Club Né? E chegará aqui no Brasil Oito horas da manhã Tá? Provavelmente vai ser em inglês Esse evento Se vocês querem Que eu faça uma live Traduzindo simultaneamente Na quarta-feira Oito horas da manhã Comenta aí Comenta aí Luiz Eu quero que você faça a live Quarta-feira Oito horas da manhã Traduzindo simultaneamente Esse evento Que a Konami vai trazer No seu canal oficial E eu trarei a live Fazendo essas traduções Aí pra vocês Pra vocês ficarem Por dentro De todas as incríveis novidades Do eFootball Antes de todo mundo Beleza? Então é isso Konami finalmente acordou Do coma aí Resolveu trazer algumas novidades Dá pra ver Né? Que o eFootball 2025 Não vai ser uma revolução Né? Eu não esperava isso Eu acho que também Ninguém esperava isso Né? Porque as novidades Que foram trazidas Por exemplo Muita gente vai perguntar E a Master League? Eu já trouxe um vídeo aqui No canal falando sobre Master League Muito difícil que venha Eu acho que a Konami Simplesmente desistiu Da Master League Tá? É esse tipo de coisa Né? É cartinha É pack de jogador É pack de jogador Né? É... Pô É recursozinho aqui Recursozinho ali E as novidades No eFootball Vão chegando A conta gotas Essa que é a verdade Tá? Então Eles trouxeram isso Vamos ver O que eles vão divulgar Nessa live Da quarta-feira Lembrando que quarta-feira O servidor do eFootball Vai ficar fechado O dia todo Né? Pra voltar na quinta-feira Como eFootball 2025 E é isso Comenta aí se vocês querem Que eu traga essa live Traduzindo simultaneamente Aí esse novo evento Se for em japonês Eu tô lascado, tá? Mas se for em inglês Eu consigo traduzir pra vocês Não sai desse vídeo Sem deixar o like Não sai desse vídeo Sem se inscrever no canal Me segue nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço Valeu e Tchau